A franja encosta, a cor de laranja, capirota, chá, o mel desses olhos frutos, o mel de cor limpa, O ouro ainda não bem, verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, a neve turquesa, Rosatomos todos, dançam madrunga, relógio na clima, crianças cor de romã e tronco vagão, E oliva da nuvem, chumbo ficando, pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a nação, As casas tão verde e rosa que vão passando, vamos ver passar, os dois lagos da janela, E a queda num tom de azul, quase inexistente, azul que não há, azul que é a própria memória de algum lugar, Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, pouco pra ser exato, lábios com de açaí, E aqui treta as flores, saio escojando, o tocado central, e o céu de um azul celeste, celestial, A B Obama é uma esposa, aها azul que é a primeira para ver Santa Catarina, É o cabelo preto, no esplício projeto, castanhos lábios, o prazer exato lábios, corra açaí. E aqui trem das cores, sai os projetos, toca na central, e os céus de um azul celeste celestial. Corroi com o дерев ir erhalten, da coluna de arras com o trauma, e os céus de um azul sacrifício氝,